Essa tela é da janela da escada, das duas laterais ela tem escovinha, na parte de baixo também tem escovinha, tem esse puxador para você remover, levanta ele para cima, remove ela. Tela para a lavanderia, abertura e fechamento do vidro ficar normal, não atrapalha nada, a tela é removida, pegou um pouquinho, puxou para fora, consegue remover a tela, encaixou aqui em cima, encaixou aqui em cima, encaixou aqui embaixo, fica ali. Tela da sala, abertura e fechamento fica livre, nas duas laterais também tem uma escovinha, de ponta a ponta, e ela é removida também. Quarto, tela para a janela do quarto, ela é deslizante, só que teve aquele que tira as duas, os dois fechamento que tem na janela. Ela desliza para os dois lados, e nas duas laterais tem escovinha, puxa a tela, encaixou aqui. Aqui é do outro quarto, tem escovinha, tem escovinha, as duas laterais, e a matela é removida, levantou para cima, puxou para baixo, retira ela. O caixão em cima, puxou aqui embaixo, está pronto. As telas foram instaladas aqui na Moca, contato e orçamento no telefone 996-92-6961, pelo WhatsApp. Obrigado.